Sejam bem-vindos aos dias de bricolage da Leroy Merlin. Estamos aqui hoje, eu sou o Emmanuel Couto, sou da Ankel e a Ankel é um dos parceiros da Leroy Merlin. E então este evento de hoje visa uma temática que é como fixar sem pregos ou sem parafusos, como quiserem. E como é que fazemos isto? Bem, a fixação que mais comum que estamos habituados a ver será sem dúvida fazer um buraco numa parede, colocar uma bucha, um parafuso e fixar. Bem, mas existem alternativas. E quais são as alternativas? A Patex tem uma das alternativas para esta fixação, sem a utilização de pregos, sem a utilização de parafusos e em especial sem furar as paredes. Trata-se da gama não mais pregos, que no fundo é uma cola de montagem. Algo que nos permite algumas vantagens em relação à fixação sem pregos, não utilizando as buchas, não utilizando parafusos, não furando a parede. E o que vamos fazer durante alguns minutos é exatamente demonstrar de que forma é que podemos fazer estas colagens, nas mais diversas situações que temos em nossa casa, dentro de casa, fora de casa e quais são, em especial, o método que devemos utilizar e os cuidados que devemos ter quando fazemos estas colagens. Dentro, uma coisa que é importante sempre explicar, porque entendemos que muitas das vezes é difícil chegar a um linear de colas do Leroy Merlin e decidir qual delas vou usar entre tantas opções e com uma oferta tão grande. Bem, vamos dividir isto de uma forma simples, que é, escolas de montagem existem essencialmente em dois tipos. São base aquosa, por exemplo, este tipo é base aquosa, ou então, em alternativa, temos uma base de polímero. Bem, qual é as diferenças mais importantes que nos interessa saber, antes de passarmos à colagem, efetivamente? Interessa-nos saber dois ou três pormenores importantes, que é, quando utilizamos colas de montagem de base aquosa, temos que ter sempre a noção de que uma das bases que eu vou colar, pelo menos uma, deve ser porosa ou absorvente. Quando utilizo colas de base polímero, isso não é preciso, porque os polímeros não necessitam que as bases sejam absorventes. Daí, normalmente, repararem que os polímeros dizem sempre multi-superfícies, todas as superfícies, porque, sem dúvida, têm essa vantagem de conseguirem ter adesão e de conseguirem ser funcionais em qualquer uma das situações. Seja bases absorventes com não absorventes, bases duplamente absorventes, ou bases que são não absorventes. A partir daqui, já conseguimos ter uma ideia do que é que cola devemos escolher para colar o quê. Vamos imaginar que eu quero colocar uma prateleira lá em casa, numa parede. Bem, aqui temos uma base absorvente, porque isto é madeira, não é? E nós vamos usar, para fazer esta colagem, também uma base absorvente. Não era fácil, numa situação destas, e em tão pouco tempo, nós conseguirmos uma multiplicidade de bases para conseguirmos fazer todo o tipo de colagens. Bem, temos uma base absorvente, e temos também outra base absorvente, que é aquela onde vamos fazer a colagem, e isso significa que podíamos usar a cola de montagem de base aquosa. No entanto, tendo em conta que a de polímero é para todas as superfícies, também podemos usar a de polímero. E, em especial, eu queria-vos apresentar que, quando falamos em polímero, então vamos agora falar também em facilidade de aplicação. E, tendo em conta esta facilidade de aplicação, a Enkel, através da Patex, criou um tipo de embalagem, que nós denominamos como Click-in-Fix, e qual é a vantagem? É que, sendo uma cola de polímero, portanto, eu posso usá-la em qualquer superfície, em qualquer situação, absorvente, não absorvente, no interior, no exterior, tem também uma vantagem muito grande, que é esta facilidade de ser um tipo de aplicação muito simples. E, então, como é que se utiliza o Click-in-Fix? Bem, retiramos esta tampa, temos uma tampinha, eu recomendo sempre guardar esta tampinha, é importante, e vão já ver porquê, eu vou reservá-la aqui. 90% dos problemas de colagens têm a ver com a limpeza e o estado da superfície. Portanto, antes de fazermos qualquer colagem, qualquer que ela seja, devemos sempre terem atenção se a superfície está limpa, se não tem poeiras, se não tem gorduras. Em caso de ser uma superfície nova, devemos sempre limpá-la, fazer uma limpeza, ou, se tivermos dúvidas em relação ao estado dela, então podemos utilizar um bocadinho de lixa e depois fazer uma limpeza com um papel. Todas as bases que nós vamos utilizar aqui já estão limpas para economizarmos tempo, mas é importante termos sempre esta noção da limpeza, quer daquilo do utensílio ou do artigo que vamos colar, quer da própria base. É importante que, quando colarmos numa parede, tenhamos a noção de que a parede está limpa, que as tintas estão seguras, não estão em desagregação e por aí fora. Portanto, tendo em conta que fizemos a limpeza e temos a base também limpa, então, utilizando o clique e fixe, a única coisa que eu preciso de fazer é distribuir os cliques. Normalmente, fazemos este gesto e deixa-nos um dot de produto. Numa área destas, podemos utilizar três dots, por exemplo, distribuídos pela área que vamos colar. Pronto. E depois, então, escolhemos o sítio na parede onde vamos fazer. Qual é a vantagem de uma cola em relação a termos que fazer um furo? Bem, é que, se eu quiser colocar um quadro na parede, tenho que fazer um furo e o furo tem que dar exatamente nos sítios certos. Este suporte, por exemplo, tem duas áreas para fazer um furo e colocar um parafuso. Há sempre um risco de acertar no primeiro e errar no segundo, ou acertar no segundo e errar no primeiro. A grande vantagem da cola é que eu consigo utilizá-la, e vamos utilizar aqui, por exemplo, eu consigo fazer a colagem no sítio certo e depois consigo ajustar o posicionamento. E consigo, inclusive, durante alguns minutos, posso fazer medições e achar que está muito para cima e puxar para baixo, ou posso fazer, tirar o nível ou o prumo e achar que ela está muito para um lado ou para o outro e consigo ajustar ou para um lado ou para o outro. Bem, isto não é possível com o parafuso. Depois dele lá estar, tinha que o colocar naquele sítio e se estivesse torto, torto teria que ficar. Portanto, esta é, por exemplo, uma das vantagens de fazermos uma colagem com colas em vez de furarmos a parede. É claro que uma das coisas que temos que ter em atenção quando fazemos colagens é que devemos pressionar muito bem o que estamos a colar, fazer a pressão para que a cola se espalhe e possa ter uma maior eficácia. Inclusive, é se achamos que houve alguns bocadinhos de cola que passaram para fora, antes dela secar, podemos fazer uma limpeza, podemos retirar estes excessos e temos a área perfeita. Bom, aqui colamos uma base absorvente numa base absorvente. No entanto, este tipo de colas permite-nos colar também, conforme eu tinha dito, bases não absorventes. Temos aqui um exemplo de um suporte que é uma base não absorvente, por exemplo, que é um suporte metálico. E, novamente, utilizando o Clicky Fix, até porque é o utensílio mais simples e mais fácil de utilizar, eu posso colocar aqui um dot, outro, podia ser só um, é verdade, e, então, vamos colocar aqui. Novamente, faço pressão para que a cola se espalhe ao longo do artigo e deixo colado. Não esqueçam a limpeza do suporte, não esqueçam que é preciso ter atenção de que o suporte e também a base têm que estar limpos, bem agregados, para que não tenhamos surpresas. No entanto, agora é sempre uma questão de imaginação. Nós podemos colar qualquer tipo de utensílio em qualquer tipo de suporte. E eu gostaria de mostrar uma outra utilidade, por exemplo, o que é, imaginem que vamos colar alguns azulejos ou cerâmica, numa casa de banho, ou seja, no sítio que for, até para fazer uma decoração, ou simplesmente porque eles caíram e agora precisamos de os colocar no sítio e são alguns. Continuamos a poder utilizar o Clicky Fix. Neste caso, eu ponho um em cada canto, posso pôr também um no meio e fazemos a colagem. Realce novamente a questão da vantagem de eu posso colocá-lo e fazer o ajuste caso ele não esteja certo. mesmo depois de colar. E mesmo que passe algum tempo, mesmo que passe em alguns minutos, eu consigo chegar aqui e fazer o ajuste da peça que eu colei de forma a que ela fique direita. É importante sempre fazer o espalhamento da cola. Ok. Bom, aqui temos agora uma base cerâmica e que tal se agora colarmos à base de cerâmica algo muito comum numa casa de banho. Queremos pendurar uma toalha, pendurar um roupão, o que seja, e então podemos utilizar um suporte metálico, que também não é absorvente, e queremos colá-lo numa área que também não é absorvente. O processo é sempre o mesmo, a limpeza, o desengorduramento. Eu recomendo que quando temos suportes metálicos que muitas das vezes trazem uma película como proteção, se virem que há dúvidas, mais vale desengordurar com um bocadinho de álcool, um bocadinho de acetona, e então depois limpar e fazer a colagem depois disso. Ok. Portanto, temos o azulejo limpo, já o limpamos, já o desengorduramos, não tem resíduos, e vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos com as outras peças. Vamos colar o suporte, mas entretanto percebemos que colamos o suporte ao contrário. E então simplesmente podemos rodá-lo, se rodarmos com jeitinho a cola acaba por não sair para fora e voltamos a colocá-lo no sítio. Pronto. Aqui temos uma peça não absorvente colada sobre um suporte também não absorvente. Uma coisa importante que temos que clarificar em relação às em relação às colas, a contraponto com tudo o que seja fixação mecânica, que é a fixação mecânica, eu faço o furo, coloco o parafuso e imediatamente penduro o peso que for suportável. A questão das colas, temos essa pequena limitação, é que temos algum limite de peso para colocar imediatamente o peso que queremos pôr. Bom, quando falamos do click e fixo estamos a falar em colocar e não vamos dizer aqui podem multiplicar a densidade pelo espaço e pela quantidade de cola que utilizamos e conseguem chegar ao peso suportável. Não. Cada dot consegue aguentar imediatamente na ordem das 300 gramas e ao fim de 24 horas 7 kg. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que consoante aquilo que eu quero pendurar ou colocar aquilo que eu vou fazer é fazer a colagem se quero lá colocar algo até às 300 gramas posso colocá-lo imediatamente se quero colocar algo com mais peso então convém aguardar que a cola seque ou a cura seja efetiva de forma a poder colocar o peso maior suportável. todavia temos que ter também em atenção que estamos a falar de cada dot portanto eu multiplico o peso suportável imediatamente ou depois de seco pelo número de dotes que utilizar portanto se for algo pesado utilizo mais dotes se for algo mais leve posso utilizar menos e também com o espaço disponível. Bem e depois a partir daqui é só usarmos a imaginação é claro que em superfícies grandes em superfícies grandes eu posso utilizar uma embalagem maior em superfícies absorventes ou posso utilizar a embalagem de tubo por exemplo quando utilizo o cartucho como é lógico preciso de utilizar uma pistola aplicadora daí a versatilidade do click and fix que tem essencialmente algumas vantagens nomeadamente eu não preciso de me preocupar se vou colar superfícies absorventes ou não absorventes no caso do base aquosa também não preciso de me preocupar se vou colar em ambientes exteriores sujeitos a intempérie onde chove por exemplo não o devo fazer com as colas de montagem de base aquosa porque elas não resistem a estarem diretamente expostas a intempérie o click e fix posso fazê-lo porque é um polímero e depois a facilidade de aplicação portanto não é preciso utilizar uma pistola não tenho grandes contratempos posso sempre com facilidade fazer uma colagem qualquer seja ela qual for é claro que numa situação destas em que tenho uma área maior pode ser mais simples utilizar um produto em que utiliza pistola e faço um cordão mas também o consigo fazer com o click e fix mesmo numa situação destas em que mais uma vez temos um polistireno e posso fazê-lo na mesma com o click e fix e mais uma vez posso manuseá-lo posso ajustar posso colocá-lo de forma correta bem aqui vimos essencialmente áreas no interior mas podíamos também imaginem que temos uma área no exterior e queremos fazer uma colagem e também podemos fazê-la de forma correta e voltamos ao click e fix outra das vantagens do click e fix é que ele tem um mostrador que nos indica o número de doses que ainda estão disponíveis e que posso utilizar portanto aqui diz-me que eu tenho ainda algumas doses para utilizar e então esta situação é outra situação em que eu também posso por exemplo imaginem uma grelha lá no exterior de casa que acabou por se soltar ou porque os parafusos caíram ou o quê e então eu consigo mesmo no exterior fazer a colocação da grelha sem nenhum problema e sem precisar de um brebequim um brebequim adequado não preciso de uma bucha adequada de um parafuso adequado a única coisa que preciso é de fazer uma colagem bem isto agora podemos multiplicar por todas as situações que são necessárias em casa pensem agora naquela situação do puxador lá do roupeiro das crianças que se soltou e agora o parafuso já está já não há forma de o apertar e aquilo é complicado então mais uma vez temos o click in fix em que podemos utilizar e fazer a colagem do do puxador do roupeiro bem como eu diria antes agora a imaginação é o limite uma coisa muito importante que quero deixar claro é quando utilizamos o click in fix isto também é uma questão cada vez mais premente e cada vez mais importante sustentabilidade proteção do ambiente devemos agarrar na embalagem retirar o papel o papel além de ter algumas informações importantes podem ser de ajuda para as mais variadas situações não é também pode ser reciclado no papel e a embalagem plástica reciclada no plástico portanto também é importante esta nossa consciência ambiental que é algo que deve ser também sempre lembrado que é fazer a separação e fazer a reciclagem bom posto isto temos aqui um exemplo que já estava concluído em que fizemos aqui em que eu fiz algumas colagens aqui estamos a falar já do produto seco portanto e vejam como eu falava há pouquinho sobre a questão de após que o produto está seco podemos colocar muito peso em cima dele porque reparem que eu consigo segurar em toda esta área com cerâmicas e tudo mais apenas por uma área tão pequena portanto a capacidade de segurar peso é muito forte depois de estar seco tenham só em atenção essa questão outra coisa importante é quando eu quero aqui só temos uma quando quero colocar depois a prateleira em cima dos suportes convém ter atenção que os suportes estejam já secos para que possa colocar a prateleira e colocar o peso aqui eu daria apenas um clique em cada um deles este já terminou temos aqui outros eu daria apenas um clique em cada um deles como dizia e colocaria a prateleira em cima e neste caso como como os suportes estão secos posso colocar aqui o peso já diretamente em cima dela e eu não me esqueci e falei há pouquinho sobre a questão de guardarmos a tampinha porque agora como nos sobram ainda muitas doses lá dentro se eu tapar a tampinha ajuda a garantir que o produto dure mais tempo depois de utilizado e poder utilizá-lo mais tarde portanto em termos de facilidade e também de garantirmos que não desperdiçamos a embalagem ainda com o produto e ela é utilizada até ao fim e quando deitamos fora já está completamente vazia espero que tenha sido útil que tenham gostado destas ideias inventem disponham das nossas colas visitem o Alerroi Merlin que temos muitas outras opções e temos também muitas outras ajudas e temos a equipa que vos pode ajudar com qualquer dúvida ou questão que possam ter muito obrigado Música 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 Música